Esse é o Acapso, e nós vamos falar sobre o Benedito Gonçalves, também conhecido como ministro, missão dada, missão cumprida, ministro lá do TSE, que tá de saída, né, mas tem gente dizendo que ele tá saindo porque fez coisa errada, tem gente dizendo que ele tá saindo porque vai ser indicado pro STF, tá um monte de decubração, por que que o Benedito Gonçalves está saindo, e bom, a gente vai explicar essa coisa aqui, porque na verdade é o seguinte, primeiro, ele não tá saindo agora, agora não, tá, ele tá saindo acho que em novembro, se não me engano, e tá saindo porque acabou o prazo dele mesmo, ele já ia sair de qualquer forma, né, então tá havendo uma certa confusão, aí o pessoal tá empolgado, achando que talvez ele seja jogado pro STF, e não sei o que lá, e, bom, não sei, pode até ser, mas não me parece não, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por, eu vi o Putin ficar Putin, e várias outras pessoas que sugeriram lá no nosso site visãolibertaria.com, agradeço a todo mundo que sugere notícias por lá, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né, então, pois é, tem aqui a informação de que saiu aqui no canal Vista Pátria, ministro Benedito Gonçalves deixa o TSE, e a questão é a seguinte, ele deixa em nove de novembro, ou seja, ele tá saindo, mas tá saindo lá da frente, né, nós estamos em outubro, novembro é em seguida, é daqui a pouco que ele vai sair, mas ele não tá saindo agora, agora, nesse instante, né, porque isso levou a um monte de expectativas, por que ele tá saindo em nove de novembro? Porque determina o prazo dele, né, os ministros do TSE são ministros ou do STJ, ou do STF, ou então são nomeados pro mandato, mas sempre por mandatos de dois anos, então eles nunca ficam muito tempo no TSE, então tá cumprindo agora o prazo total dele, então ele tem que sair mesmo no dia nove de novembro. Aí estão surgindo algumas elucubrações do pessoal, mas eu sinceramente não acredito. Olha só, o pessoal tá trazendo aqui que o Benedito ou o Dino no STF, porque o que que acontece, né, o Benedito, a missão dada, a missão cumprida, tornou Bolsonaro inelegível, estaria com uma moral alta pro Lula, então o Lula poderia indicar ele para a vaga no STF, que abriu agora a vaga, né, a Rosa Weber já saiu do STF, né, tem uma vaga aberta, que o Lula tem um mês aí mais ou menos pra preencher, pode ser que indique o missão dada, a missão cumprida, mas eu não acredito nisso, por quê? Porque o missão dada, a missão cumprida, tem 69 anos de idade, tá lá no limite pra indicação do STF, né, então ele pode ser indicado, porque o prazo é 70 anos pra ser indicado, então ele pode ser indicado pro STF, mas ele só ficaria mais cinco anos, e vocês sabem como é que funciona isso, né, uma vez que o ministro do STF, ele vai ficar um tempão ali, todo mundo tem indicado pessoas mais jovens, justamente pra ficar um tempão até fazer 75 anos, não faria sentido pro Lula indicar o missão dada, a missão cumprida, pra ficar só cinco anos no STF, não sei, tomara que indique, porque como eu falei, se vai ficar só cinco anos, daqui a pouco já tá dando lugar, quem sabe o próximo governo é um governo de direita, a gente já consegue substituir ele, botar uma pessoa mais decente no lugar, né, mas enfim, é aquele negócio, acho pouco provável que o Lula faria isso. O Flávio Dino é quem tá concorrendo agora, né, quem tá na casa de apostas aí seria o melhor, né. Flávio Dino tem 55 anos, ou seja, ficaria 20 anos atormentando a gente lá no STF, um absurdo completo, mas já faria algum sentido. Felizmente, ele é gordinho, deve ter algum problema cardíaco, a expectativa é que ele nem dure esse tempo todo, né, acho preferível ao outro caso, que é o Bessias, acho que o Lula vai indicar o Bessias, cara, o Bessias é o pior caso de todos, por quê? Porque o Bessias tem 43 anos, vai ficar 37 anos enchendo a porra do saco com esquerdice no STF, né, lambendo as bolas do Lula pra qualquer decisão lá do STF. Infelizmente, a verdade é essa, com essa coisa do STF só sair por aposentadoria, existe uma força muito grande pra indicar gente jovem, então eu acho que o Flávio Dino tem chance, 20 anos é 20 anos, é bastante tempo, né, o que a gente torce só é pelo ataque cardíaco e coisa e tal, algum problema, agora o Bessias, 37 anos no STF, cara, ia ser uma tragédia completa isso, né. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não acho que eles vão dar, que o Lula daria pro missão dada, missão cumprida, não porque o Lula não goste, né, não porque o cara não seja também totalmente submisso ao Lula, totalmente pau-mandado do Lula, claramente é, né, mas por conta da idade, acho que não daria a vaga pra ele, né. Vamos ver. Outra coisa que estão falando é que teria alguma coisa de errado, que identificaram alguma coisa contra ele, não, não é isso. É porque 9 de novembro, que já é daqui a algumas semanas, ele realmente tem que sair, porque o prazo dele, o prazo de dois anos venceu, vai entrar um outro ministro do STJ, se não me engano, no lugar dele ali, né, infelizmente. Um outro item, né, o cara que é cotado para a PGR, é um jurista que, o Paulo Goné, que é um dos cotados, é o vice-procurador-geral eleitoral, um dos que sacaneou Bolsonaro, botou ele inelegível e coisa e tal, ele agora rejeitou três ações no STJ contra Bolsonaro, por exemplo, por uso do Alvorada para lives, né. O que ele apontou, de forma até bastante razoável, é que uma mera estante atrás do Bolsonaro não representa nenhuma vantagem eleitoral para ele, né. O que eu sempre falei isso, né. O Lula faz muito pior, o Lula faz live no Alvorada mostrando que está no Alvorada. Ele senta na mesinha do lado de fora e mostra a silhueta do Palácio do Alvorada atrás para dizer que está no Alvorada. Bolsonaro não, Bolsonaro fez ali na biblioteca, parecia a estante de livros atrás, mas ele não dizia que estava no Alvorada, isso não é também uma vantagem eleitoral nenhuma no final das contas. Enfim, ele rejeitou essas ações do TSE contra o Bolsonaro, teve algumas outras também aqui de encontros de pessoas que foram lá no Palácio do Alvorada e disseram que apoiavam o Bolsonaro na época da eleição, e ele também considerou que isso é normal. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que o Lula faz tudo isso. Então, se aceitassem esse caso contra Bolsonaro, teriam que aceitar contra Lula também, né. E, além do mais, Bolsonaro já está inelegível, né. É um absurdo isso, acho que não tem lógica nenhuma essa ineligibilidade do Bolsonaro, mas, enfim, ele já está inelegível. Então, é isso daí, galera. Só para esclarecer esses pontos aqui, eu não acredito que tenha deposto contra ele, o Lula ainda não anunciou quem vai ser o próximo PGR, e eu não creio que o Missão Dada, a Missão Cumprida, seja indicado para o STF, acho pouca possibilidade disso daí. Vamos aguardar. Saiu mesmo porque deu o prazo dele. Aqui, está na ficha dele no TSE aqui, ele tomou posse como ministro efetivo do TSE em 9 de 11 de 2021. Como o prazo é de dois anos, ele teria que sair justamente em 9 de 11 de 2023. Então, está mais do que claro, está tudo certinho, não tem nada errado aqui, ele está saindo porque o prazo de juiz do TSE é mesmo dois anos. Aliás, vocês lembram, Alexandre de Moraes também entrou em determinado momento, vai sair, e lembra, quem vai ser os juízes no TSE na próxima eleição de 2026 vão ser André Mendonça e Cássio Nunes. Pela regra que eles têm lá, vão ser os dois que vão estar no TSE em 2026. Então, é o que eu falo para vocês, essa inelegibilidade do Bolsonaro, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vamos aguardar 2026, queria adiantar a campanha presidencial de lá. Não ajuda em nada, é melhor esperar, porque vai ter muita coisa ainda acontecendo até lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.